E aí, você acredita que o esporte ou alguns torcedores do esporte pagaram a grana para os jogadores do Ferroviário entregar a vida, entregar a alma em campo, dar o sangue pela camisa para buscar os três pontos e impedir uma possível vitória do Náutico que traria possivelmente uma vaga para o quadrangular do acesso na próxima fase e ainda teria que ganhar o próximo jogo do Londrina, tá? O Náutico não só precisa ganhar e empatar o próximo jogo, não. Ah, fazer quatro pontos em seis. Muito provavelmente, o Náutico teria que fazer os seis pontos, vencer os dois jogos. Lógico, a matemática permite o Náutico se classificar com quatro pontos, mas a lógica é que seja preciso pelo menos mais duas vitórias nos próximos dois jogos, que é o cenário mais difícil de acontecer. Vamos pegar o contexto. Vamos trazer aqui o que disse o pessoal do TiboCast. Abraço aí para todos. O que disse Altos sobre a informação que foi veiculada no Twitter, quando eu recebi, eu fui impactado no Twitter com a seguinte publicação, tá? Aí quer dizer que o esporte está mandando dinheiro para o Ferroviário ganhar do Náutico? O time que não liga para o Náutico está mandando dinheiro para o Ferroviário ganhar do Náutico. Esse esporte é uma piada. Claramente é uma publicação irônica, né? Gente, de fato, assim, a instituição esporte, Yuri Romão, pegar a grana do bolso dele, suposição, ou do bolso do esporte, do caixa do esporte, para dar para os jogadores do Ferroviário, nem que fosse um real, para os jogadores do Ferroviário ficarem mais motivados com uma espécie de mala branca para vencer o Náutico. Cara, é assim, não faz nenhum sentido, nenhum nexo racional. É como se eu criasse uma teoria agora que as formigas fossem, existissem para matar tanos. Mas qual é o sentido disso, irmão? Nenhum, zero. Então, essa teoria partindo do ponto que a instituição esporte ou o presidente e o dinheiro do caixa do clube para fazer isso é uma loucura. Não faz nenhum sentido. Mas, Atos trouxe a informação completa que, segundo ele, não é a instituição, mas alguns possíveis torcedores do esporte ou conselheiro, alguma coisa desse tipo, estão pagando a graninha ali para os jogadores do Ferroviário dar a vida e o sangue nesse jogo. Vamos trazer aqui a análise completa e, mais uma vez, falar da rivalidade do Náutico Esporte, que eu acho que, mais uma vez, é bom a gente trazer esse tema para a vida. Para mim, a rivalidade hoje do Náutico Esporte, ela está muito fraca. E com o Suta Cruz está pior ainda, está mais fraca ainda. Mas, antes disso, vamos trazer um recadinho da Monte Negro Cargas para vocês, a nossa patrocinadora do canal. É carga, saca aí. E esse vídeo é um oferecimento de Monte Negro Cargas, há 10 anos, transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Monte Negro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Vamos lá, trazer aqui um react do que disse o pessoal lá no TiboCast. Credito para o canal deles, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Eles fazem um trabalho muito bom e quando o Náutico perde, é ainda melhor porque a gente fica dando gargalhada aqui de casa. Não tem pra onde. Todo torcedor do Esporte faz isso, que é engraçado pra cacete. Isso aí foi foda. Comenta aí, dá zoom, dá zoom, dá zoom. Não, e outra, hoje eu tive uma confirmação e agora é sempre um processo que procede mesmo. E eu achei engraçado foi que teve até... Tu falou isso na zoeira primeiro ou tu falou sério? Não, eu falei na zoeira não, era informação. Era sempre uma informação agora. Ainda é, né? Só que não deve ser Yuri Romão que tá mandando, né? Vamos lá, vamos colocar os pincos no inciso, vamos lá. Quando eu passei, era informação, tá? Hoje, agora eu tenho 51%. A informação era boa, mas agora sim é certeza, certeza absoluta. Não posso dizer como foi confirmado isso, mas certeza absoluta agora. Só que quando eu falei, eu chamei a atenção, gente. Geralmente, isso não é o clube que manda. Isso são torcedores, porra. É a turma que orbita ali em torno do clube, um conselheiro, um empresário, um torcedor do time. Junta ali quatro, cinco, seis, sete, oito camaradas. E formam uma mala pra poder dar, pra poder... Meu amigo, os ricos, os ricos, eles têm o seu senso de humor. É o senso de humor deles. Mandar uma mala de 20 mil pra eles não é nada, mesmo. E já tiram uma resenha lá. Se o Ferroviado apontou pra cima do Náutico, cara, foi a gente que influenciou aí dar um Ferroviado e ganhar do Náutico. E eu pedi... Essa teoria passa a fazer um certo sentido, óbvio. O clube, a instituição, ou o presidente fazer isso, sentido zero. Seria uma insanidade limitada, até porque... No que é que o Náutico está interferindo no esporte na Série B? Nada. No que é que o Náutico ameaça o esporte pra assumir o posto de melhor time de pé? Nada, tá longe disso. Então, assim, na minha mente não fazia sentido nenhum essa teoria. Agora, pegando o ponto de vista que torcedores estariam fazendo isso, ou empresários, ou conselheiros, passa a fazer algum certo tipo de sentido, sim. Agora, um parênteses. Vamos supor que a informação que o Náutico está trazendo é verdade. Ele está garantindo que é 101% que essa informação que ele trouxe procede. Beleza. Gente, o cara tem que ser muito burro. Quando eu falo cara, é um torcedor que fez isso e juntou ali. Ah, mas pra eles não é nada. 20 mil conto, ou 10 mil, 15 mil, junta ali 8, 10, dá uns 150 mil ao todo e dá pra galera toda ali do ferroviário. Mesmo assim, velho, o esporte está na situação, na temporada, de garantia a zero do que vai acontecer no final do ano. Se o esporte estivesse na Série A, na oitava colocação, beleza, o time está estável, não vai cair, nem está brigando lá embaixo. Ah, vai. Mas não, o esporte está na Série B, está desesperado. O cara tirar dinheiro do próprio bolso pra pagar pro ferroviário na Série C, pra ganhar do Náutico, cara, é de uma burrice sem precedente. Pega esse dinheiro e dá pro esporte. E quando eu falo dá é, ó, contrata tal jogador. Ou então, ah, vocês estão dinheiro, não, tal, ó, tamo aqui juntando, sei lá, 300 mil conto pra pagar o salário de não sei quem. Tô mostrando aqui um exemplo qualquer. Pega uma grana, já que é rico, pega essa grana e gasta no próprio clube pra justamente fortalecer o elenco e o esporte do pra Série A. Assim, mais uma vez, é difícil, eu como jovem, tenho 24 anos, acreditar muito nessa teoria, que aí no caso é informação de atos, tá? Porque eu vivo numa época, na verdade, desde que eu nasci e comecei a acompanhar futebol, 2005 pra cá, o Náutico em quase que momento nenhum prejudicou o esporte. Pelo contrário, o esporte dá no Náutico toda hora, todo ano, já é a coisa mais normal do mundo, de qualquer tipo de competição. Então eu tenho até pena dos meus amigos Alves Rubres, e de verdade, coração, eu, eu, não tenho nada contra o Náutico, nada. Por mim, eu torço até pra que suba. Isso aqui que eu acabei de falar, é uma opinião até impopulástica entre a torcida do esporte, mas por mim, até subiria o Náutico pra Série B. Seria até melhor pra mim, pro canal aqui que eu gosto de fazer aqui as análises também, quando tem jogo do Náutico e tal, seria até melhor pra mim. Mas enfim, vamos complementar aqui, pra não enrolar tanto. Muito surpreso, teve um telespectador da gente, que é muito assíduo lá no Twitter, o Náutico, o Náutico CNC, ele pegou e postou lá, e a turma do esporte assim, foi pra cima do cara, sabe? Tirou o cara, ficou tirando o sarro da cara do cara, porque ele disse que a informação era minha. E eu fiquei surpreso, assim, a informação é o seguinte, você cria um elo de confiança com quem tá passando a informação. se você confia, você acredita, se você não confia, é só não acreditar, eu não vou obrigar ninguém a acreditar, não, olha lá, quem consome o canal e acredita na gente, vai acreditar, então a gente não precisa convencer ninguém a acreditar. Mas o que eu fiquei surpreso foi que a torcida do esporte ficou incrédula, porque acha que isso é impossível de acontecer, simplesmente impossível, porque supostamente o esporte não ia se preocupar com o Náutico, primeiro, como eu disse, não é um esporte, não é instituição, não tem como tirar do caixa do clube, eu acho que não tem, chegar pra poder mandar uma mala branca, isso aí é torcedor que faz. E isso é muito comum, gente, é muito comum o CRB, acabou de dar uma mala pro Náutico ganhar do CSA, o próprio esporte mandou mala pro 13, em 2011, ganhar do Santa pro Santa não subir, como o Náutico mandou no Pernambucano, em 2011, pra o Santa ganhar do esporte pra fazer final exa. Aí esse ponto da análise que a Atros trouxe, faz um pouco mais de sentido lá atrás, porque tipo, a rivalidade mais aflorada, né? Beleza, Pernambucano ali é esporte, Náutico, esporte, Santa tá ao final, esporte poderia bater o exa, beleza, o Náutico vai dar uma pro Santa Cruz pra vencer do esporte, beleza. A rivalidade ali, o momento histórico dos clubes naquele momento, de fato, faz um pouco mais de sentido, sim, você, o Náutico chega lá e, ó, alguns torcedores, enfim, sei lá, até o próprio clube, não sei, pagar alguma grana ali pro Santa Cruz na época, beleza. Mas a gente se apega ao momento, e aí o recado aqui pra Atos e pra galera do Tibuqueste, velho, a torcida do esporte hoje não tá nem aí pro Náutico, porque o Náutico nem joga com o esporte, a rivalidade aqui em Pernambuco não existe praticamente. Existe por um mês, entre Náutico e Esporte, Porto Santa Cruz, Náutico e Santa, ninguém se enfrenta nos campeonatos, não existe embate mais de Náutico e Esporte na Série A ou na Série B, assim, no recorte recente, né, sei que teve dois anos atrás, mas veja, dois anos que a gente não se enfrenta em Brasileirão ou da Série B ou da Série A, ou numa Copa do Brasil, ou numa Copa do Nordeste na semifinal, alguma coisa assim, não tem, velho. A rivalidade aqui de Esporte e Náutico, ela só existe ali em recortes muito específicos da temporada início do ano, depois não tem mais jogo, Santa Cruz já não joga com esporte em Campeonato Brasileiro? Faz oito anos, pô. Desde 2016, nunca mais o Santa Cruz jogou com o Esporte no Campeonato Brasileiro, pô. Ou até em destino e na Copa do Brasil, não tem, pô. O Santa Cruz não ganha do Esporte faz o quê? Quatro anos já. Nem joga direito quando joga, só apanha do Esporte, ou no máximo colho empate e comemora como se fosse uma glória eterna. Então, assim, velho, o momento, de fato, a torcida do Esporte, principalmente os mais novos, e eu me incluo nisso, meu irmão, a gente não tem nenhum porquê de estar se preocupando com o Náutico, ninguém tá nem aí. Quando a gente fala que ninguém tá nem aí, é que, porra, eu vou secar o Náutico, o outro faz a varia. Eu não, por mim, até vence e sobe. Se não vence, óbvio, eu vou brincar aqui, tirar sarro, provocar e tal, dar uma acompanhada no TibuCast e rir um pouquinho também e tal, beleza. Mas eu me preocupar com o Náutico, meu Deus, hoje eu não vou dormir porque tem jogo com o Náutico, não, ninguém. É por isso que a gente não consegue acreditar nenhum pingo nisso. Óbvio, né? Porque a gente é mais novo. A galera que é mais velha já viu o Náutico ganhar do Esporte e algumas oportunidades, não muitas não, mas já viu o Náutico ganhar do Esporte e algumas oportunidades, aí tem aquele ranço maior e tal, aí, tá, pela provocação, pela rivalidade e tal, enfim. Mas pra quem é mais novo, de fato, é difícil crer, viu, Ati? É difícil. Então isso daí é comum, pô. Agora eu acho que o torcedor, assim, dessa geração, sabe, o torcedor mais novo, ele fica um pouco surpreso com isso. Nossa, isso não acontece. Quem vai gastar dinheiro com isso? É a coisa mais comum que existe, né? Torcedor, aquele empresário, aquele conselheiro ali ao redor, trabalha com mala branca, pô. Quando o rival vai jogar um jogo que é decisivo, não importa se tá na Série C. E como eu disse, o Santa contra o 3, o Santa era a Série D e rolou mala branca lá pra o time do 3. Então, isso é muito comum e pra mim, assim, o senhor fica surpreso com isso quem é muito novo. Quem é de uma geração nova não tá acostumado com esse... Porque isso é um discurro, né? Esse negócio de mala branca, tal, pra poder prejudicar o rival, isso é muito outro discurro. Mas isso acontece. Eu tenho certeza que acontece. O ferroviário... O ferroviário já tem a motivação dele que é brigar contra o rebaixamento, né? Vai ter a mala do esporte, de rubro-negros, não esporte, porque não é o CPF de Yuri Romão que vai mandar a mala pro cara, não. Vai ter a mala do Remo também, que vai mandar pro ferroviário. O Remo vai mandar também, que tá interessado. Como o Náutico, o gente do Náutico também vai mandar pro São José. E aí não é Bruno Becker que vai mandar pro São José. Vai ser pessoas, alvirubros, grandes alvirubros. E isso é a coisa mais normal que existe. É porque a turma... É porque tem muito outro negro que fica se alimentando de Twitter, velho. Se alimenta de Twitter. Ah, não, nossa grandeza. Nós só enxergamos aquele ponto acima das nuvens, nada abaixo. Pô, cai na real, cacete. A turma que tem grana, a turma gosta de rivalidade, quer tirar onda. Bom, tá aí a opinião do pessoal do TiboCast. Podem acompanhar lá o canal dele. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários na descrição também do vídeo. É o seguinte, rapidamente a tabela, né? Velho, o Ferrovereiro tá virtualmente rebaixado já, pô. Mesmo você ganhar os dois jogos, vai chegar a 20 pontos. E o 16º Caxias já com 18. Então, além de ganhar os dois jogos, que eu não acredito que o Ferrovereiro vai fazer isso, e eu acho que vai perder o Náutico mesmo, ou no máximo colhe o empate aí, o Ferrovereiro vai cair pra Série C, pra Série D, pô, de novo. Porque vai ter que torcer pra todo mundo ficar empatando, empatando e perdendo aí. É quase que impossível a situação do Ferrovereiro escapar, tá? Já o Náutico tá um ponto do oitavo, com 23 pontos, né? O Figueirense, o Náutico tem 22. Tem possibilidades aqui bem mais factivas de subir. Subir no caso, assim, né? Disputar o quadrangulado do acesso. Mas pra isso vai ter que vencer os dois jogos. Acho que se vencer só um, empatar outro, eu acho difícil conseguir essa vaguinha pra próxima fase. Mas pode acontecer, futebol. Tamo junto. Abraço pra todos vocês, tamo de volta mais tarde. Comenta aí o que vocês acharam sobre isso. Valeu, gente. Deixa o like aqui, tá? Se inscreva no canal e ativa o sino. Valeu.